E hoje, meus amores, eu vou falar um perfume incrível, adocicado, um perfume muito sensual. Então se você quer saber um pouco mais sobre essa fragrância da Carolina Herrera, fica até o final desse vídeo. Primeiro eu vou falar as ocasiões que combina com essa fragrância. Gente, mulheres que amam um blazer, amam um lookzinho aí de alfaiataria, um look clássico, vai ficar apaixonada. Super combina com essa fragrância. Eu vou falar todos os estilos mesmo aqui nesse vídeo, vou falar se o seu estilo combina com essa fragrância. Mulheres que gostam de ousar um pouco mais, que gostam de uns looks aí mais sexy, um decote aqui, um decote ali. Gente, super combina com essa fragrância também. Vou enviar aqui alguns looks que combina demais com esse perfume. Mulher contemporânea, que ama ousar aí. Mulher contemporânea, normalmente ela é bem despojada. Ela gosta de misturar bastante as cores. Vou colocar aqui um pouquinho desse estilo de mulher aqui na telinha, que combina super com essa fragrância. E mulheres românticas também, gente, combina com essa fragrância. Mulheres que amam uma renda, que amam uma estampa delicada e florida, também combinam demais com esse perfume. Primeiro eu vou abrir, tá, a caixinha. Vamos falar hoje aqui do Chanchu Sexy. A loja que eu comprei, gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Então ele vem com selo adpec, que é um selinho aí original, tá? Então fiquem ligadinhos em tudo isso pra você saber se o perfume é original ou não. Por isso que eu gosto de deixar a loja, que eu gosto de adquirir aqui na telinha e na descrição do vídeo, pra vocês comprarem um perfume corretamente, né? Não comprar um perfume falso. A Coreline Herrera, gente, é uma das melhores marcas, das marcas mais incríveis importadas que eu já usei. E eu vou mostrar aqui pra vocês, mostrar pra vocês a caixinha. Eu já tenho, gente, o Chanchu Rose, né? E agora eu adquiri o Sexy e eu vi em várias resenhas aí que eu tô adquirindo aos poucos os meus perfumes importados na minha coleção aqui, e também pra falar pra vocês a qualidade, né, de todas essas fragrâncias. Gente, eu vou abrir agora e mostrar pra vocês como que é o frasco do perfume. O frasco do perfume é todo rosado, né? Aqui na frente vem escrito Chanchu Sexy, Carolina Herrera. E ele vem em duas bolinhas. E vem em 60ml. Então cada um dos lados tem 30ml, tá? É só você rosquear aqui no cantinho que você consegue borrifar a sua fragrância. Eu vou até borrifar um pouquinho aqui. O borrifador dele é maravilhoso. Gente, esse perfume é sensacional, sério. É muito sensual. Então, meus amores, vou falar pra vocês as notas primeiro. Depois vou falar um pouquinho da evolução que eu acabei de borrifar. Vocês viram que eu acabei de borrifar essa fragrância aqui na minha pele, gente. É muito sensacional. Vou falar pra vocês os primeiros acordes e a evolução dessa fragrância. E vou falar todas as notas primeiro, pra vocês entenderem o que tem no topo e o que tem na saída dessa fragrância. No topo, gente, tem o azedinho da tangerina. Aquela sensação azeda e fresca. Tem a pimenta rosa, que traz uma sensualidade surreal pra essa fragrância. Também tem a bergamota, que também traz essa sensação azedinha. Agora, nas notas de coração, depois que essa fragrância vai evoluindo, você vai sentir o algodão doce, gente. Que traz aquela sensação mais adocicada e mais sensual. Depois, você vai vir sentindo a gardênia no coração das notas dessa fragrância. E tem diversas flores. Pela argônio, que é uma flor muito delicada. Tem a rosa. Vocês sabem que eu amo, amo perfumes que tem rosa. E as notas de base, que é as notas de fundo, você vai sentir o cremoso da baunilha. Aquela cremosidade que traz pra fragrância. Aquela sensação de perfume adocicado e aconchegante. O almíscar, que traz o aconchego extremo pra essa fragrância, é uma fragrância viciante, gente. Dá vontade de ficar sentindo toda hora. Tem o sândalo, que deixa esse perfume bem encorpado. E bem imponente. O caramelo, que é bem cremoso e adocicado. O patchouli de oriza. E a violeta também, que é uma flor bem delicada. E o patchouli, ele traz aquela sensação mais terrosa. Por isso que lá no fundo, você sente o perfume mais encorpado. Então é um perfume encorpado, um perfume super sensual. E eu vou colocar aqui no final do vídeo, caso vocês não entenderam direito, todas as notas, até as imagens mesmo. Porque cada nota, né, é uma plantinha diferente, é uma flor diferente, que traz essa sensação incrível dessa fragrância. Os principais acordes que você vai sentir a evolução dessa fragrância é o adocicado, o almiscarado, depois ele vem ficando atalcado, um especiado suave, um abaunilhado. Aí você vai vir sentindo a cremosidade do caramelo. O floral fica muito evidente depois que essa fragrância vem evoluindo. O cítrico, que é o azedinho da bergamota. O floral mais branco, que traz essa sensação de aconchego extremo. E o amadeirado, você só vai sentir depois que essa fragrância realmente secar na sua pele, gente. Então é um perfume incrível, é um perfume muito sensual. E é um doce que não é enjoativo, um doce que você pode sim usar no dia a dia, tá? Você pode sim usar com uma calça jeans. Então se você gosta de usar perfumes mais sensuais no seu dia a dia, com certeza você pode apostar no true on true. Porque é aquele perfume que você não tem que pensar nem duas vezes, gente. Você vai lá e borrifa mesmo, pode tomar banho, que você vai se sentir assim, incrível. É uma fragrância que é considerada de moderada, moderada a forte. Eu acho um perfume moderado. Assim, quando você borrifa você sente ele forte mesmo, mas é um perfume moderado. Ele não é aquele perfume enjoativo, aquele perfume que você não aguenta ficar sentindo, sabe? Então meus amores, eu super indico essa fragrância com os olhos vendados, viu? Porque é uma fragrância de qualidade extrema. Eu sou suspeita, né? Eu e as minhas inscritas lá no meu Instagram, a gente vive conversando. A gente fala que Carolina Herrera é uma marca incrível. É uma marca que vale a pena você investir um dinheirinho a mais. Tá em torno de 200 até 400 reais o tamanho maior, tá gente? Então se você gostou desse vídeo já dê o like. E muito obrigada mesmo, meus amores, por terem ficado até o fim desse vídeo. Um beijo, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri